Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar então com o nosso amigo aqui, o doutor Celso, Celso José Gomes. Boa noite, doutor, tudo bem com o senhor? Boa noite, Tamir, tudo em ordem. E o frio, como é que está? Bastante frio, né? Estão assustando com o frio. É muito frio. É complicado, tem que sair bem agasalhado, né? É verdade. Se a gente não sai agasalhado, é... Eu acho que faz 16 anos, pode ser 17 anos que eu estou aqui, mas eu não tinha passado um frio tão forte que nem esse. Eu estou aqui há quase 40 anos, então é muito frio. Então quer dizer que você já passou por um frio desse. Muito frio. É? Na época que acabou com o café... E o frio, isso, mas aquilo foi antes, né? Foi bem antes. Foi em 75. Nossa, faz tempo. Eu estava na escola de medicina ainda, em Curitiba. Jovenzinho. Ele estava fazendo residência. Né, doutor? Sim. Doutor, vamos conversar, então, a respeito da tuberculose, né? É algo sempre que nos assusta. Sim. Falar em tuberculose normalmente assusta muito o paciente. É uma doença grave. E a família e todo mundo se assusta com tuberculose. Mas é uma doença que tem cura, tem tratamento. Ah, então. Então vou já falar aqui. O que é a tuberculose? A tuberculose é uma doença infecciosa de uma bactéria que entra no nosso corpo pela respiração. Alguém tosse na nossa frente e eu aspiro, o bacilo entra. Agora, se minha resistência está baixa, por algum motivo eu posso desenvolver a doença. Uma coisa que é difícil a população entender, o povo entender, é que um terço da população mundial está contaminada pelo bacilo. Então, se a gente for fazer Brasil, tem 220 milhões de habitantes, em 70 milhões de brasileiros, o bacilo entrou e se localizou em algum lugar do corpo. É a chamada primo-infecção. Um grupo menor que tenha menos resistência desenvolve a doença. Em torno de 70 mil brasileiros ficam doentes com tuberculose por ano e em torno de 5 mil brasileiros morrem de tuberculose por ano. Porque não procura o tratamento logo? Porque isso não faz o tratamento adequado ou tem alguma doença associada, mas uma das grandes dificuldades é fazer o diagnóstico, fazer o tratamento. O tratamento é longo? É longo. São seis longos meses que tem que tomar remédio. É um esquema de tratamento com quatro medicamentos, são quatro drogas, né? E toma esse esquema por dois meses com quatro medicamentos e mais quatro meses com dois medicamentos. E pega qualquer idade? Qualquer idade. Eu trato de criança, hoje atualmente eu estou tratando de uma criança, um bebê. Nossa, doutor. Que tem oito ou nove meses. Olha só que loucura. Certo. E o pai dele. Na família eu estou tratando do pai, da mãe e desse bebê. São três. Um irmãozinho faz quimio-improflaxia porque ele não está doente, ele só está infectado. E tem outro que a gente está decidindo ainda se vai tratar como doente, né? Ou se vai só fazer uma coisa chamada quimio-improflaxia, que você dá um dos quatro remédios que você dá para essa pessoa. Agora, como é que se faz um tratamento num bebezinho? Os medicamentos líquidos. Tudo líquido. Tudo líquido. E ele toma. Toma? Toma. Essa criancinha está tomando. São três medicamentos. Aí, para a criança, até os dez anos, são três medicamentos só. Não são os quatro. Um dos medicamentos, a gente não dá para a criança comer menos de dez anos. Agora, o tempo de tratamento de uma criança com adulto é o mesmo tempo. Seis meses. E o tempo de tratamento depende de onde essa doença vai. Qual parte do corpo que ela está atingindo. Porque tuberculose é uma doença que ela existe. A gente, nas múmias do Egito, você acha o bacio da tuberculose. Que loucura. Está certo? Ela existe há milhares de anos. Então, é uma doença que está aí e ela vai e volta. Porque eu já ouvi falar assim na tuberculose, que a tuberculose pega no pulmão. Não, isso. Ela começa pelo pulmão. E a deficiência respiratória, então? Não, às vezes não. Às vezes não. Alguém tosse num ambiente, esse bacio fica no ar por dez, doze horas. Um doente que está, uma pessoa que está doente de tuberculose. É o que aconteceu com esse pai nessa família. Vamos voltar lá à família que eu falei. Tá, ok. O pai em casa ficou tossindo alguns meses. Certo? Ele tossia e deixava o bacio no ar. Entendi. A esposa respirou esse bacio. As crianças respiraram. Tá? Do ar, o bacio entra no pulmão. É o primeiro órgão que lhe atinge. É o primeiro órgão que lhe atinge. E desse órgão, ele pode ir para qualquer parte do corpo. Então, você tem tuberculose no sistema nervoso. Você tem tuberculose no olho. Você tem no ouvido. Olha só que eu cuide. Você tem no intestino. Celso, você já viu tudo isso? Eu já. Aonde você imaginar, eu já tratei doença de tuberculose. Nesses 30 e poucos anos aqui de homoerâmica, eu cuido do setor de tuberculose, eu já tratei. Gente, que loucura. Pega o corpo todo, então. Todo o corpo. Então, e você, às vezes, você tem ela num local só. E, às vezes, você tem ela em várias partes do corpo, no mesmo paciente. Ela pode atingir o sistema nervoso. Você já tratou, Celso? Ah, tem um doente de alto piquiri, que ele tinha tuberculose pulmonar, de sistema nervoso, no intestino, no esôfago. Agora eu fico pensando, o sistema nervoso, por exemplo, está com o sistema nervoso. Quais são as reações da pessoa contaminada? Ela vai ter, tem um doente que só tem no sistema nervoso. Uma das coisas, ele vai fazer o sintoma de uma meningite. E a causa da meningite seria a tuberculose. Ele vai ter dor de cabeças, vai ter febre, vai ter sudorese. É que uma das características dos sintomas da tuberculose é que você tem febre. Essa febre, normalmente, é à tarde. E muita sudorese. A pessoa sua muito à noite, molha a cama. Se é pulmonar, você tem tosse. É uma tosse que dura um tempão e tosse muito. Uma doença nada silenciosa. Não. Ela se manifesta, se manifesta bem. Bem, normalmente se manifesta bem. Às vezes você tem uma doença silenciosa, que você procura, procura e não acha outras doenças e no fim a tuberculose. É uma doença que está aí, né? E é aquilo que eu disse. Deus nas múmias do Egito. Bem, Siricórdia. E hoje, doutor, como que está, assim, a doença? Tem muitas pessoas, aparecem muitos problemas? Tem bastante paciente com tuberculose. Você acha no doente. Se a gente, é aquilo que eu brinco, se procura, acha. Hoje, um dos grandes locais que a gente tem com tuberculose, que é grave, é presídio. Se a gente for investigar no presídio, você vai ver que a maior parte deles... Muita aglomeração, as pessoas... Isso, pela aglomeração, pelo ambiente que eles vivem. O ambiente que vivem. Anos passados, a gente teve duas epidemias aqui na... Pode-se chamar de epidemia, o termo não é muito correto. No presídio aqui. Num deles, eu acho que foram 18 presos com tuberculose. E no outro, foram 20 e poucos presos com tuberculose. A gente fazia o diagnóstico em um. Você ia lá, procurava, fizemos o levantamento do presídio todo. E achava um grupo grande doente com TB. Isso aconteceu duas vezes. A primeira vez foi, acho que, em 2007. E a segunda foi, acho que, em 2018, em 2017. Mas agora também, só se no caso for um médico, for fazer os exames, que daí descobre. Sim. No mais, é capaz de ficar por ali. Pois é, não. Não só eles, mas outras pessoas e chegar a óbito, então? Sim. Acontece, pode acontecer bastante isso. Os presídios, principalmente com esse número de presos que a gente tem, é complicado. O presídio daqui, eu me assustei muito, em 2007, tinha em torno de 140 presos. 130 e poucos. Em torno disso, a gente teve, acho que foi 17 pacientes com TB. Dos presos, acho que foi em torno disso, entre 15 e 20. Foi no início do governo do Luiz Renato, no final do Fernandes Canavares. E a gente tratou de todos eles, foi um dos primeiros grupos grandes de doentes com TB no presídio, naquela época. E até alguém do Ministério da Saúde aqui, para fazer, participar da investigação. E naquela época, todos os presos fizeram quimiproflaxia, porque existem dois tratamentos. Um, você trata o doente, com aqueles quatro medicamentos que eu lhe falei. E nos contatos que se contaminaram, na época que contamina a família, quem está em volta, você faz outra coisa chamada quimiproflaxia, que é como um medicamento só. Aí esse outro medicamento usa por nove meses. Nossa, nove meses. Nove meses um remédio. E o tratamento da TB, em média, são seis meses. Outra coisa que varia um pouco, é dependendo do local onde você tem a doença, o tempo é maior. Quando é do sistema nervoso, o sistema nervoso é nove meses de tratamento. Existem os protocolos, existe um livro sobre tratamento de TB. Agora esse contágio. Manual, não livro. Agora esse contágio, doutor. Mesmo que a pessoa tenha tomado a vacina BCG, ela pode contrair a doença? Pode. Pode? A BCG é uma vacina que é feita contra formas graves de tuberculose. Ela não impede a gente ter tuberculose. É como o Covid. Você está vacinado, mas você pode pegar. Isso. Seria uma comparação que a senhora fez que tem lógica. Porque o BCG, ele protege contra tuberculose miliar e tuberculose sistema nervoso. São as duas formas mais graves. O que é tuberculose miliar, Celso? Tuberculose miliar é aquela que pega o corpo todo. Você tem em um monte de locais e no pulmão é um monte de lesão. Você tem lesão praticamente em todos os pulmões. A BCG protege contra isso. Ela não protege... É uma vacina infantil. Isso. Não protege contra a tuberculose de uma maneira geral. E é uma coisa que o pessoal às vezes não raciocina. Criança pode ter tuberculose? Aquilo que eu disse para a senhora. Pode ter. Eu já vi criança pequena. de Caí que tinha mais ou menos uns nove meses. Nove, dez meses. A gente fez o diagnóstico do CISA. Esse foi lá do CISA. Ele era de pérola, se eu não me engano. E uma criança que hoje está aí tranquila. E a partir. Uma criança que se não se pensa em tuberculose e não começa a tratar com o TB, não estaria mais aqui. E ainda vi ele com nove, dez anos outros dias. É forte. Firme e forte. Firme e forte. Isso é bom. Isso nos deixa muito felizes. Sim, deixa a gente ver um doente lá atrás. Principalmente o senhor, né? Que está aí fazendo o tratamento. Sim, que achava que não ia sair, né? Porque eu, quando pequenininho, a ideia que a gente tinha é que ele não ia longe, não. Viu só. Agora, todos os médicos podem tratar uma pessoa com tuberculose? Ou tem a pessoa específica que nem o senhor? Não. A tuberculose é tratada pelo governo. Sim. O remédio só existe no poder público. É mesmo? O remédio, é o que eu brinco sempre. O remédio é de graça, o médico é de graça, tudo é de graça. Trabalha que você tem, engolir os comprimidos. Ter a responsabilidade de fazer o tratamento direitinho. Exatamente. Então, você tem um ambulatório de infectologia onde o doente vai. Se ele não vai, o pessoal vai atrás. A gente tem um esquema lá que o doente está tratando e a gente sempre está em cima. Hoje, existe uma outra coisa que foi montada a nível de Brasil, que é o tratamento diretamente observado. O que que é? O paciente ter que ir no posto ou ir a um agente comunitário na casa dele e ver ele engolir os comprimidos. Gente, misericórdia. Sim, mas é um jeito de você tentar convencer o doente a tomar remédio. Mas ele tem amor pela vida e o médico tem amor pela vida dele. Isso. Para constatar o tratamento. Por que, Celso? Porque um doente com TB, BAR positivo, se ele é bacilífero, ele torna de 13 a 14 pessoas doentes por ano. Entende? Porque cada tossida que ele dá, ele deixa o bacilo no ar. E contamina muitas pessoas. Muita gente. Não é uma pessoa só. Não. Em média, ele torna... Ele contamina um monte de gente. Dessas pessoas contaminadas, em torno de 13 a 15 vão ficar doentes por ano. Vão ser doentes que nem ele. Olha a bola de neve que subiu. Nossa, virou uma bola de neve mesmo, hein? É difícil acreditar, mas a tuberculose mata, segundo a Organização Mundial de Saúde, de um milhão e meio a dois milhões de pessoas por ano. Jesus. Na Terra. Como um todo. Nós preocupados com o Covid. Entende? Mas a gente tem outras doenças que matam. E a dengue também, né? Sim. A tuberculose mata mais o pobre. A grande encrenca em TB é essa. Entende? A tuberculose mata mais o que a pessoa pode. Tuberculose. Você que está aí chegando agora, sentadinho no sofá, já jantou, chegou do trabalho, né? Então, vamos lá. Quais são os sintomas da tuberculose? Normalmente, o sintoma da tuberculose começa com tosse, certo? Essa tosse, mais de 15 dias alguém tossindo, teria que fazer o exame de escarro, tá certo? Não, porque a gente pode gripar, a gente pode tossir por N coisas. Mas a tosse é uma tosse seca. Normalmente, no início, ela é tosse seca e ela, normalmente, na sequência, parece catarro. Mas, junto com a tosse, normalmente, você tem febre. Essa febre é à tarde, no final da tarde, começo da noite ou durante a noite. E uma sudorese muito grande. Que tem que perdura a noite toda. Isso, a pessoa, às vezes, soa de ter que levantar e tomar banho. Ela molha o pijama, molha a cama, molha o lençol. Normalmente, o paciente tem a tosse, febre, sudorese. Normalmente, o paciente emagrece, certo? Sim. Tem doentes de tuberculose, que estão com a história, que às vezes perderam... Hoje mesmo, eu consultei um, perdeu 5 quilos. Em pouco tempo. Em um mês, dois, perde 5 quilos, 10 quilos. Porque fica ruimzinho para comer. Às vezes, 20 quilos. Fica sem vontade de comer, não tem vontade. Perde a vontade de comer. Perde a vontade de comer. Daí, fica vulnerável. Mais vulnerável ainda. Mais vulnerável a outras doenças. As principais queixas são tosse. E essa tosse, no começo, você seca na sequência, vem catarro. E, às vezes, você pega doentes tossindo há dois, três, quatro meses. E sem catarro. Só tem a tosse. E quem está por perto vai se contaminando. Isso. Em casa, ele funciona contaminando todos que convivem com ele. Então, contamina muita gente? Contamina. Eu tenho essa característica de investigar muito a família, os contatos. E a gente, daí, pega e acha muito doente. Eu já teve um nordestino. Esse era de cidade gaúcha. Isso foi uns 15 anos atrás. Que morava a família toda num local fechado. Num ambiente fechado. Eram cortadores de cana. Tinham vindo de Alagoas. Era em torno de 22 pessoas. Desses 22, praticamente, 70% estavam contaminados. Nossa, gente. Que triste. O pai era o doente. E contaminou os cinco filhos. Eu acho que eram três filhos e duas noras. Estavam doentes também. E outros só infectados. Eu acho que eram 13. Isso é de 12 anos atrás. Então, para me lembrar de tudo, ter o número certinho. Mas moravam em uma casa fechada. Agora, doutor, com tudo isso. Se contágio. Roupa de cama. Talheres. Toalha de banho. Tem que ser tudo separado? Não. Isso não passa. Não? Só tem um jeito de eu passar essa doença. Eu tenho que tossir e deixar ela no ar. Ela não entra pela pele. Ela não entra pelo toque. Ela não entra de outro jeito. Isso era uma coisa de antigamente. Antigamente, tinha isso. Isolava a pessoa. E aí, eu lembro mais ou menos. Não, mas isolava isolado mesmo. Era uma coisa absurda. Entende? O doente com TB era isolado na casa. Isolava mesmo. Eu lembro que até os talheres... Sim, tu separava tudo. Tudo separado. Tinha uma bacia com a loucinha que usava. Tudo separado. Isso era uma coisa que acontecia muito. Diagnóstico. Como que se faz? Uma boa história. Uma boa história. Uma boa história. Conversar com o doente. Bater papo. Escutar a história dele. De exames laboratoriais. E pensar em TB, né? Isso é uma confusão muito grande. Porque o duro é convencer o médico, o agente comunitário, o pessoal a pensar em tuberculose. Porque às vezes o paciente vai no médico sete vezes, oito vezes e não se pensa em TB. E a TB está ali. De exame. O exame principal seria fazer exame de escarro. Procurando o bacilo ácido resistente, que é o bacilo da tuberculose. Teoricamente, em meta do governo federal e do Ministério da Saúde, seria uma pessoa que estivesse tossindo há duas, três semanas, teria que fazer exame de escarro. A pesquisa do bacilo ácido resistente no escarro. O exame daí é feito pelo escarro? Pelo escarro. Você coleta o escarro do doente da secreção. Você faz pesquisa de bacilo ácido resistente no escarro. E se não tiver? Se não tiver, você dá negativo àquilo, você vai procurando com outros exames. Quais são os outros exames? Exame de atividade inflamatória. Tem um testezinho do braço, que é o PPD, que a gente chama para ver se tem alguma reação criando anticorpo contra o bacilo. Raio-X de tórax. E tomografia de tórax. São os exames que me ajudam muito. Uma coisa que a gente tem aqui que funciona muito é que o doente que se pensa em tuberculose, a gente consegue que o exame dele seja liberado rapidamente. O doente consulta comigo lá no ambulatório, ele sai de lá com o exame liberado. Puxa, que bom. Ele vai e faz o exame, dois, três dias depois ele me volta com todos os exames. É rápido. É rápido, porque acontece às vezes, e isso já aconteceu mais de uma vez que eu vi, que o doente às vezes tem o diagnóstico e o papel demora a voltar para o médico. E aí o doente fica com uma lesão grave por causa disso. E a demora é de quem aí? É do sistema, da estrutura que a gente tem. Não é do paciente? Não, não é do paciente. É da estrutura que a gente tem. A demora para chegar ao diagnóstico, para começar a tratar. Que é tudo feito pelo SUS. Tudo pelo SUS. Por isso que demora mais, né? Normalmente aí demora mais, porque hoje a burocracia, para chegar o doente ao sistema é complicado. Você tem um doente que fez uma biópsia, por exemplo, até sair o resultado dessa biópsia, é um tempo grande. E esse tempo grande a pessoa vai... O sistema que a gente tem. E aí isso já está complicado, porque a doença da tuberculose, ela está aumentando a lesão, progredindo dia a dia. Entende? Tem um doente, isso foi há uns três anos atrás, que tinha uma dor na coluna, dificuldade para deambular. A lesão parecia um tumor. Ele foi, operado, fizeram a biópsia. O resultado saiu um mês depois, ou dois, ele já estava paraplêgico. Misericórdia. Entende? Era a tuberculose. A gente tratou, resolveu só quem está na cadeira. Nossa, são graves as consequências da tuberculose, hein? São. A partir do momento, doutor, até eu coloquei aqui, a partir do momento que foi constatado a doença no indivíduo, entra-se um tratamento, depois tudo pronto. Como o senhor falou ali, as papeladas chegaram, tudo, o senhor vai entrar com o tratamento. E se a pessoa, como nós falamos já ali atrás um pouco, a pessoa não fizer o tratamento correto, o que que acontece? Ela vai ter que reiniciar o seu tratamento de seis meses? Ou está tudo perdido? Não. Se o doente inicia o tratamento, ele tem que tomar remédio por seis longos meses, é o que eu brinco sempre. Mas vai ficar curado. Porque tem cura. Tem cura. Existem bacias da tuberculose resistentes às quatro drogas que eu falei. Existe bacias da tuberculose resistentes a todas as drogas. A gente tem os extremos. Por isso que é feito, normalmente, quando você tem BR positivo, é feito uma cultura. E essa cultura vai me dizer se o remédio que eu estou dando está funcionando, ou você tem que colocar outros. Se o doente abandona o tratamento, a doença volta nele. Isso acontece bastante. Por isso que a gente criou-se essa história do tratamento diretamente observado, que é um agente comunitário ver o remédio ser dado, ou dar o remédio e ver o doente engolir o remédio. Nossa, gente que trabalha ruim. Sim, mas é. Mas aí funciona, porque você impede que ele seja um foco para outros doentes. E esse agente é do município, que trabalha para o município. Isso, é o agente de saúde. O agente de saúde está fazendo isso. A gente convencer os agentes de saúde a fazer isso é outra... É embolado também. Não é fácil, não. E na nossa cidade tem bastante? TB. Esse ano, agora, a gente tem 14 casos diagnosticados já desse ano. Teve ano de 40, 50 doentes com tuberculose. De todas as idades. De todas as idades. Daquilo que eu te disse, agora eu tenho, tomando remédio comigo, uma criança com... É oito meses que eu acho que ele tem. Ainda vi essa criança hoje. Ontem não foi oito meses. Agora vamos imaginar que uma pessoa de 80, 85 anos, pega tuberculose. Ela já é uma pessoa vulnerável, né? Mas cura também. Cura. Tratamento. Tudo tem cura, não importa a idade. Não importa a idade. É só fazer direitinho. É só tomar remédio direitinho. Ter os cuidados com o tratamento. A gente cura. Entende? Eu não... Até hoje eu não... Eu lembro de doente meu que faleceu de tuberculose. Por uma complicação. Eu só lembro de um caso. Nesses anos todos. Já vi doentes partirem. Mas da complicação de TB mesmo. Eu lembro de um caso só. O senhor é um bom médico. Ele é um bom médico. Ele é dedicado. Eu... Às vezes eu acabo sempre brincando, mas... Brincando, mas é sério. Eu gosto muito desses médicos mais antigos, assim. Não vou te chamando de antigo. Mas já é meio antigo. Que idade você tem? Meia oito. Meia oito. Nós temos quase a mesma idade. Então, eu gosto muito. Eles têm um tratamento diferente. Tem certas coisas que vocês usam. Que os médicos mais jovens não usam. E que é bem eficiente. É bom. É muito interessante. Eu gosto. Mas um abraço. E para todos esses médicos jovens que vêm aqui no programa. Tem médico de 30 anos, 32. Cada um com a sua linha. O seu tratamento. Mas todos vocês são maravilhosos. Amo a todos. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade. Para o senhor deixar um recado para o pessoal de casa. Que está aí acompanhando o programa da Tamires. Essas pessoas que estão todos os dias aí na frente da TV. Ou pelo Facebook, no mesmo horário. Assistindo o nosso trabalho. Procuramos trazer profissionais, principalmente da saúde. No programa. Para deixar vocês bem informados. Às vezes acende uma luzinha. O profissional vem aqui. Ele fala. Acende uma luzinha. E fala assim. Puxa vida, eu estou com esses sintomas. Então, às vezes. Daí tem que procurar um médico. E fazer os seus exames. E eu gosto muito. Muitas pessoas. Eu quero mandar um beijo. Um abraço. Pessoal lá de Casa Branca. Que acompanha o programa. Que tem muitas pessoas lá. Que já falaram. Que adoram o programa da Tamires. Por quê? Porque sempre traz um profissional da saúde. Para clarecer certos assuntos. E é isso que a gente quer. E é esse o nosso lema. Deixando vocês bem informados. Com os profissionais que por aqui passam. Doutora, agora você pode ficar à vontade. Já falei que chega. A tuberculose. Toda pessoa que estiver tossindo. Há duas, três semanas. Tiver febre. À noite. Sudorese noturna. O que é sudorese? Você é suar de molhar a cama. Estiver emagrecendo. E isso vale para aquela pessoa. Que cuida daquele familiar de mais idade. O idoso. Principalmente que está em casa. Você tem que dar banho nele. Às vezes de noite. Tem que pensar em tuberculose. É uma doença que está aí. Ela existe. A gente não vai conseguir acabar com ela. Mas a gente não precisaria perder. Nenhum doente com tuberculose. Todos eles têm cura. Você consegue tratar. E melhorar muito. A vida dessas pessoas. Tem doentes que eu tratei há 30 anos atrás. Que às vezes encontro. Estão todos felizes. E lembrando. Eu estava do lado de lá. E agora estou do lado de cá. É isso. É uma coisa que tem que cuidar. Todo mundo tem medo da tuberculose. Eu acho que a tuberculose tem cura. Eu pessoalmente tenho mais medo da dengue. Da AIDS sim. Mas hoje em dia a gente tem tratamento. Eu já vi muito doente de AIDS. Também lá atrás. Outra coisa importante. A tuberculose é a doença que mais mata doente com AIDS. A maior causa de morte em doente com AIDS é a tuberculose. Estatisticamente, todo paciente com AIDS, um dia na vida vai ter tuberculose. É outra coisa importante. Mas voltando ao que eu estava dizendo. Uma coisa que eu tenho medo e é uma coisa simples de resolver, que é limpar nosso quintal, é a dengue. Para a tuberculose, vocês têm medo? Eu não tenho porque eu tenho remédio. Para a dengue eu não tenho remédio. Eu tenho que cuidar do doente em geral. Dar as condições para ele. Mas remédio para matar o vírus da dengue eu não tenho. E ninguém tem. O meu corpo, o teu corpo tem que resolver. E acabar com a dengue é só acabar com o mosquito. Era só limpar o quintal. Exatamente, manter limpinho. Bem mais simples. Verdade. Doutor, muito obrigada por ter vindo. De nada, sempre aos ordens. Eu quero mandar um abraço aí para o doutor Ricardo Persi, infectologista. Sim, o Ricardo é muito mais importante. Ele falou de você, por isso que o senhor está aqui. E eu tenho certeza que outros profissionais, né? Que a Lourdes vai me encaminhar para cá para que deixe vocês bem informados. Que Jesus te abençoe grandemente, sucesso. Saúde para você continuar cuidando dos seus pacientinhos. Obrigado. Eu fico por aqui com o doutor, mas eu tenho culinária na sequência. Obrigado.